Exceto se os grandes do futebol carioca, Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo, apenas outras quatro equipes conquistaram o título do campeonato carioca, o Paysandu, que não é o de Belém, o Bangu, o América e o São Cristóvão, que conquistou um dos seus títulos estaduais no ano de 1926, justamente o tema do vídeo de hoje. E se você quiser saber como foi esta grande conquista do São Cricri, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 12 Ronaldos, porque São Cristóvão tem 12 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Este vídeo foi o pedido do inscrito Fabiano Costa, botafoguense do bairro de Tomás Coelho, na zona norte do Rio. Faça como o Fabiano, sugira um vídeo e na medida do possível a gente faz. Localizado na zona central da cidade do Rio de Janeiro, o bairro de São Cristóvão é lembrado, entre diversos fatores, por suas atrações culturais, como o Parque da Quinta da Boa Vista, o Museu do Primeiro Reinado, o Museu de Astronomia e o Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga. Foi neste aprazível bairro que foi fundado no dia 12 de outubro de 1898, o São Cristóvão de Futebol e Regatas, clube que revelou o jogador Ronaldo, orgulho que fez o clube rebatizar o seu estádio, localizado na rua Figueira de Melo, de estádio Ronaldo Nazário. Ano passado, em 2023, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro reconheceu São Cristóvão como campeão carioca de 1937, assim como Fluminense. Na época, havia duas ligas separadas, a Liga Carioca de Futebol e a Liga da Federação Metropolitana de Desportos, a qual São Cristóvão era afiliado. O clube liderava o campeonato da sua liga quando este, já na metade, foi interrompido devido à fusão das ligas em uma só, a Liga de Futebol do Rio de Janeiro. Entendendo que ele era de direito, 86 anos depois, foi garantido ao São Cristóvão a alcunha de bicampeão carioca, 1926 e 1937. Entre outras conquistas, podemos citar o título da 2ª Divisão Carioca, em 1965, e da 4ª Divisão no ano passado, conhecida como Série B2. Neste ano 2024, o clube está garantido na 3ª Divisão Carioca, conhecida como Série B1, e fará sua estreia em 21 de setembro, diante do Padoano. Um detalhe muito interessante é que, por tradição, o São Cristóvão tem apenas um padrão, que é todo branco. A FIFA considera o clube o único do mundo a ter essa característica, inclusive a uma regra da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que resguarda o direito do São Cristóvão de usar o tradicional padrão todo branco, seja quem for o adversário. Se vir o Real Madrid jogar em Figueira de Melo, vai jogar de verde com azul listrado, mas de branco, diante do São Cricri, jamais. A estreia do São Cristóvão aconteceu no dia 4 de abril de 1926, em casa, no estádio da Rua Figueira de Melo, diante do Botafogo, e o clube cadete, como era chamado, venceu por 6 a 3. Três gols de Jaburu, dois de Vicente e um de Baianinho, a favor do São Cristóvão, e dois de Alquínda, e um de Claudionor, a favor do Botafogo. Em seguida, jogo no dia 18, no estádio das Laranjeiras, diante do Fluminense, e o Tricolor venceu pelo placar de 6 a 2. Três gols de Nilo, um de Moura Costa, um de Coelho, e um de Alfredo para o Fluminense, e Osvaldo e Otávio, a favor do Alvinegro. Dia 21, e jogo diante do Vila Isabel, no estádio da Rua Campos Sales, então Campo do América. O São Cristóvão venceu por 3 a 2, dois gols de Ciro para o Vila Isabel, enquanto que a favor do São Cristóvão, marcaram Baianinho duas vezes, e Vicente. Na sequência, jogo no dia 25, no estádio da Rua Paissandu, então Campo do Flamengo, diante do Vasco da Gama, e o clube cadete, venceu pelo placar de 2 a 1. Gols de Torteroli para o Vasco, e de Henrique e Otávio para o São Cristóvão. Pela quinta rodada, jogo em Figueira de Melo, no dia 16 de maio, contra o Flamengo, e o São Cristóvão massacrou o Rubro Negro por 5 a 0. Gols de Arthur, Osvaldo, Otávio e Vicente duas vezes. Em seguida, jogo no dia 23, diante do Esporte Clube Brasil, do bairro da Urca, em Figueira de Melo, e o São Cristóvão goleou o Brasil por 8 a 2. 3 gols de Osvaldo, 2 de Teófilo, 2 de Vicente, e 1 de Jaburu para o São Cristóvão, enquanto que para o Brasil, anotaram Busa e Ondino. Dia 30, e jogo nas Laranjeiras, diante do Sírio e Libanês, e o São Cristóvão venceu pelo placar de 3 a 1. Gol de Álvaro para o Sírio e Libanês, enquanto que para o São Cricri, anotaram Arthur e Osvaldo duas vezes. Na sequência, jogo no dia 13 de junho, em Figueira de Melo, diante do Bangu, e as duas equipes empataram em 2 a 2. Gols de Vicente e Teófilo para o Ovo Negro, e de Ladislau e Baiano, a favor do Bangu. Pela 9ª rodada, jogo no estádio da Rua Campos Sales, no dia 20, diante do América, e mesmo fora de casa, o São Cristóvão bateu o time Rubro por 3 a 1. Gols de Zico para o América, é outro, e Arthur, Otávio e Teófilo para o São Cristóvão. Em seguida, jogo no dia 27, no estádio de General Severiano, contra o Botafogo, e mesmo fora de casa, o São Cristóvão venceu o time da Estrela. Solitária por 4 a 3. Gols de Claudio Honor, Couto e Nequinho, a favor do Botafogo, enquanto que para o São Cristóvão marcaram Vicente, Jaburu duas vezes, e Arthur. Dia 4 de julho, e jogo em Figueira de Melo, diante do Fluminense. E o São Cristóvão venceu pelo placar de 4 a 2. Três gols de Vicente, e um de Doca para o São Cristóvão, e de Coelho e Fortes, a favor do Fluminense. Na sequência, jogo no dia 14, em Figueira de Melo, diante do Vasco da Gama. E o time Cruz Maltino venceu pelo placar de 3 a 2. Gols de Arthur e Teófilo para o São Cristóvão, e três gols de Rucinho, a favor do Vasco. Pela 13ª rodada, jogo no dia 18, em Figueira de Melo, diante do Vila Isabel. E o São Cristóvão venceu pelo placar de 2 a 1. Dois gols de Vicente, para o São Cristóvão, e de Minto, a favor do Vila Isabel. No dia 1º de agosto, aconteceu a partida entre Flamengo e São Cristóvão, no estádio da Rua Paissandu. Quando o jogo estava 3 a 1 para o Flamengo, já no segundo tempo, houve um pênalti a favor do São Cristóvão, que acabou por não ser cobrado devido à invasão da torcida do Flamengo ao gramado. A confusão foi generalizada. Todo mundo bateu e apanhou. Até o árbitro, que era o jogador Ciro Werneck do América, também não escapou do cacete. Após a polícia devolver o cacete com juros e correção monetária, o árbitro suspendeu a partida, faltando 22 minutos para o final. A federação, que era a MEA, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, cancelou a partida, que teve que ser jogada novamente desde o início, em outra data. Em seguida, jogo no dia 8, no estádio General Severiano, diante do Esporte Clube Brasil. E o São Cristóvão goleou pelo placar de 6 a 0. Gols de Vicente duas vezes, Otávio duas vezes e Baianinho também duas vezes. Dia 15, e jogo diante do Sírio e Libanês, em Figueira de Melo. E o Clube Cadete venceu pelo placar de 7 a 5. Sendo os gols do São Cristóvão anotados por Henrique, Otávio, Vicente, Teófilo duas vezes e Arthur também duas vezes. Enquanto que os do Sírio e Libanês, marcados por Álvaro três vezes e Aprígio duas vezes. Na sequência, jogo no dia 12 de setembro, diante do Bangu, no estádio da Rua Ferrer. E mesmo como visitante, o São Cristóvão venceu o Bangu pelo placar de 2 a 0. Gols de Vicente e Arthur. No dia 19, o São Cristóvão entrou em campo em Figueira de Melo para enfrentar o América. E as duas equipes empataram em 4 a 4. Dois gols de Vicente, um de Arthur e um de Otávio para o Alvinegro. Enquanto que para o América, houve três gols de Chico e um de Oswaldo. O último jogo da temporada seria o duelo diante do Flamengo. Um remake do jogo do dia 1º de agosto, que foi cancelado. O jogo teria um caráter extremamente decisivo, pois caso pintasse uma vitória rubro-negra, o título seria do Vasco. O palco seria o estádio da Rua Paissandu, no dia 21 de novembro de 1926. E mesmo jogando no campo do adversário, o São Cristóvão venceu o Flamengo por 5 a 1. Gols de Alemande para o Flamengo. E dois de Otávio e três de Vicente para o São Cristóvão. O São Cristóvão, que com esse resultado, conquistou o título do Campeonato Carioca de 1926, após encerrar na liderança com 30 pontos, seguido pelo Vasco, 2º com 29, pelo Fluminense, 3º com 27, pelo Bangu, 4º com 21, pelo Flamengo, 5º com 19, pelo Botafogo, 6º com 14, pelo Sírio e Libanês, 7º com 14, pelo América, 8º com 11, pelo Vila Isabel, 9º com 10, e pelo Brasil, 10º e último colocado, com apenas 5 pontos. O São Cristóvão foi campeão com Paulino no gol, Póvoa e Zé Luiz na defesa, Julinho, Henrique e Alberto Corrêa no meio campo, Osvaldo, Otávio, Vicente, Arthur e Teófilo no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!